A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E hoje nós vamos falar sobre a base cristã na criação dos filhos. Os nossos filhos estão crescendo e todo o tempo. Eu sou mãe de uma criança, de um menino de três e uma menina de cinco. E eu tenho hoje propriedade para falar de criança, né? Daqui a pouquinho vou ter propriedade para falar mais um pouquinho sobre adolescentes, jovens. Mas enquanto isso, eu percebo quanto o que eu falo, como eu ajo, reflete nos meus filhos. E será que a gente tem feito isso? Levado Cristo? Levado a palavra de Deus para os nossos filhos na criação? Ou temos deixado essa responsabilidade para a igreja, para a escola? E é isso que a gente vai pensar hoje. Mas antes de apresentar os convidados e de a gente bater esse papo, eu queria convidar você para entrar no nosso site, acessar também a nossa página do Facebook e também o canal do YouTube. Caso você queira e ainda não se tornou um semeador, também você pode fazer pelo site e pelo telefone. Então, está aí, todos os canais que você pode entrar em contato com a gente. Também tem o e-mail da nossa produção, se você quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato. Participe, Boas Novas, você quem faz. E nós estamos aqui, unidos, para levar a palavra de Deus e mais vida e inspiração aos corações. Em nome de Jesus. E eu quero te apresentar o Ronaldo, que já é de casa, né? Já faz o programa com o André, os dois semeadores. Os dois semeadores falando, eu falei hoje bem, né? Isso, eu já gostei. Olha, você ganhou 10 pontos comigo aqui já, que já chamou o semeador aí, né? É um desafio muito grande, né? E é o semeador, né? Que há 23 anos, Luana, sustenta aí a Boas Novas, né? Verdade. Fazem parte da Boas Novas em todos os momentos. Não são grandes parceiros, mas pequenas pessoas fazendo uma grande obra. É o trabalho da formiguinha, isso aí. Isso. E é um prazer estar com você aqui no Espaço Nino. É a primeira vez, né? Que a gente vai começar junto e eu fico muito feliz dessa participação. Que bom. Ele é pastor e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema junto. E também está aqui comigo e vai cantar também no Vores, conversar com a gente, a Daniele Queiroz. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Luana. É um prazer estar aqui mais uma vez. Tenho certeza que hoje vai ser uma grande bênção a gente tratar desse assunto. Afinal de contas, as crianças são o futuro da igreja. Você é cantora e também é pedagoga, né? Formada em pedagogia. Isso. Então tem propriedade também para falar sobre criança, educação. Acredito, acredito que eu vou poder somar sim. Nome de Jesus. É muito interessante falar sobre isso porque a gente está falando, o tema é a base cristã na criação dos filhos, né? Porque a gente sabe que a gente pode criar os filhos em qualquer base, né? E ela pode ser sólida ou ela pode ser frágil, né? Fraca, pode ser duvidosa, a criança às vezes cresce sem nem saber que princípio deve andar, deve proceder, né? Eu queria saber de ti, Ronaldo. Como é que você acha da importância dessa base cristã para as crianças? Poxa, é absoluta, né? De extrema importância. Inclusive, você falando sobre base cristã, né? A gente tanto usa, claro, nossa Bíblia, que é a nossa base de regra de fé, né? Ela tem composto de Novo Testamento e Antigo Testamento. Claro que o Antigo Testamento é mais em cima da história dos judeus, de israelitas, né? E, obviamente, o cristianismo usa toda essa base relacionada à palavra de Deus. Até para conhecer quem é Deus, né? É, claro. Porque a história é completa. E o livro de provérbios que é muito conhecido, ele fala assim, ensina o menino no caminho que deve andar e ainda que esteja velho, não se esquecerá dele. Então, a gente leva isso ao pé da letra, né? Provérbios 22, versículo 6. Isso. De que, realmente, né? O que nós ensinamos para as nossas crianças ali, enquanto a massa está molinha, né? Não é verdade? A massa cinzenta está molinha. É como se fosse uma esponja, né? Estão absorvendo tudo. E um dia vai endurecer ali, né? O seu entendimento, o seu conceito de todas as coisas ao redor. E que aquilo que ele aprendeu ali, pequeno, vai levar para o resto da vida. Aí, o que ele aprendeu, né? E aí que entra essa ideia da nossa base cristã. Nós entendemos que os princípios cristãos, eles realmente formam o ser humano para ele viver bem, em primeiro lugar, com Deus e também com o seu próximo, né? Dani, nessa relação, assim, da pedagogia, facilita essa questão da criança que tem a base cristã na educação dela geral, na sociedade, na escola, na família. Sim, certamente. Porque quando a criança, ela tem base cristã, o caráter dela, como cidadão, já vai ser muito melhor formado do que, talvez, de uma outra criança que tenha outros tipos de base. Então, a gente aprende, né? Que o papai do céu, quando a gente é criança, eu nasci no Evangelho, então, a gente aprende que o papai do céu não gosta de mentira, não gosta de que você faça mal para o seu amiguinho. Então, essas coisas já vão formando um caráter de um cidadão muito melhor. Então, pedagogicamente, quem é cristão, quem tem uma base cristã, vai ser, com certeza, uma pessoa melhor. E, sobre isso, é bem importante ressaltar que precisa ser. Porque tem muita gente que não conhece a Deus, não confessa que Jesus é salvador e tem princípios. Então, mais do que nunca, nós cristãos precisamos realmente nos esforçar, né? Sobre maneira, para que os nossos filhos realmente sejam esse testemunho vivo, do bom testemunho, né? Isso, porque muito mais além de, vamos dizer assim, uma simples ética, né? De comportamento, uma ética filosófica, por exemplo, da boa conduta, né? Diante dos homens, né? Como bons cidadãos, diante da sociedade. O desafio do ensino cristão, dessa base cristã, é que tem a questão da ética para com Deus, né? Então, um relacionamento vertical, espiritual, celestial, eterno, né? Então, um desafio duplo, né? Isso vai voltar depois, para a gente começar bem, destrinchar todo esse assunto. Mas hoje eu quero apresentar a nossa cozinha de hoje, que vamos ter algo especial. Vai ser um hambúrguer, um hambúrguer do Black, porque é o Júnior Black, que é o nosso chefe. Isso, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, a gente podia estar aqui. E já que está falando de criação, de criança, a gente gosta muito de ter, na nossa criação, botar sabores novos para a criança, porque o melhor sabor é aquele que vem das primeiras experiências, que são da nossa infância. Verdade. E para papai e mamãe, a gente nunca sabe o que fazer, como é que é, e a criança sempre gosta do hambúrguer. Vai ganhar um pouquinho, né? E aí eu vou trazer o quê? Eu vou levar a criança para um hambúrguer que eu não sei qual o nível de qualidade? Não, eu faço na minha casa. Legal, então a gente vai ter dicas para a mamãe também fazer esse ambiente, né, em casa. Então a gente vai escutar agora um pouquinho. Música abençoada com a Dani, vai cantar agora Cura, Renovo e Unção. Deus abençoe. Vamos lá. Eu estou aqui, Senhor, cura-me, teu agir, quero sentir, traga-me, teu fluido vai chegar junto a ti. Eu estou aqui, Senhor, lava-me, venha agir com teu poder hoje em mim, a vitória hoje eu vou conseguir. Em Betéz, aquele homem encontrou a cura que ele não tá aqui esperou. A cada dia aumentava sua dor. Oh, 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 oh. Por tantos anos ele soube esperar e não foi pelo agito das águas. E seu caminho Cristo veio para lhe curar A sua história hoje Ele vai mudar Traz a pura reino e ilusão Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim Eu sou aqui, Senhor, cura-me Teu agir quero sempre entregar-me Teu fluir me vai chegar junto a Ti Eu estou aqui, Senhor, lava-me Venha agir com Teu poder hoje em mim A vitória hoje eu vou conseguir Em betas aquele homem encontrou A cura que ele no tanque esperou A cada dia aumentava sua dor Por tantos anos Ele soube esperar E não foi pelo agito das águas E seu caminho Cristo veio para lhe curar A sua história hoje Ele vai mudar Traz a cura reino e ilusão Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim E seu caminho Cristo veio para lhe curar A sua história hoje Ele vai mudar Traz a cura reino e ilusão Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim E romper com a dor que há em mim Traz a cura reino e ilusão Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor E romper com a dor E romper com a dor Eu volto aqui na nossa cozinha E hoje eu tô aqui com o Black Pra gente fazer uma receita especial Que é o hambúrguer dele Isso Então eu queria que você me falasse Um pouquinho dessa realidade sua Porque você falou pra mim Já nos bastidores Que trabalha com truck food Isso Bom, a gente tem um food truck Que é a ideia de trazer uma cozinha Um pouquinho mais elaborada Pra rua Trazer a proximidade De uma comida mais bem elaborada Pro público em geral E ela tem toda uma marca, né? Exclusivo Tem, tem toda a estruturação A sacodinha dele A diferença hoje é que a gente Quando procura trabalhar com truck É assim, olha Eu tenho uma qualidade Eu tenho um estilo O cara é todo pintado Não é só a comida, né? Grafitado Não é só a comida Além de você ter uma comida de qualidade Diferenciada da comida do dia a dia, né? Tem o aparate visual que a gente tem que dar Porque assim, não adianta Comida é pelo cheiro É o charme É o charme É a visão do produto E tu tá onde com o teu food truck? É, eu tô sempre em evento Minha base é em Niterói A gente tá desenvolvendo um trabalho fixo lá E também a gente faz visitas a eventos de igreja Encontro de pastores Ou então um evento que vamos receber Tem que passar o contato aí, gente Que eu vou ver o hambúrguer delicioso E você pode ter aí no seu evento, né? É, aonde você quiser a gente faz A gente vai com a equipe lá A gente trata uma quantidade mínima X de trabalho E faz a alimentação do processo É só ligar, fazer orçamento e chamar vocês, né? Isso, aí tem um cardápio variado lá de produtos E vamos pra nossa receita de hoje É um hambúrguer especial Que é um hambúrguer do Black Isso Os ingredientes são Hambúrguers de 200 gramas 500 gramas de costela bovina 500 gramas de picanha suína 100 gramas de bacon 150 gramas de queijo e mozzarella 1 tomate 5 pães de hambúrguer Pra salada Alface, rúcula e cebola Isso Aí depois vem a maionese Que é 1 litro de óleo De milho 4 ovos Cheiro verde Alho E parmesão E temperos Orégano, sal Pimenta do reino A gosto Isso É interessante o seguinte A gente tá falando de criação Como a gente cria nossos filhos E muitas vezes a gente tem dificuldade Como eu vou introduzir alimento X Ou minha criança não come isso Como eu falei antes na abertura A gente traz os sabores desde a infância É verdade A gente cria o paladar da criança Hoje eu tenho uma filha de 9 anos Que se eu der um xiló Ela come o xiló como se fosse comer uma maçã Normalmente Por que? É a criação E além disso a gente procura trazer coisas de qualidade Pra criança Coisa o mais natural possível Tem coisas que a gente olha aqui e fala assim Ah, mas eu vou dar um bacon pra uma criança Vou dar alguma coisa, um queijo diferente Você consegue dar Vou dar um ketchup Você consegue dar Uhum Desde que sejam coisas totalmente naturais E a gente trouxe a pessoa pra vir Pra tá aqui Ela não vai, claro, mexer no fogo Mas chegar pertinho, né? Pra fazer Aí eu acho que ela até se empolga E dá vontade de É Com certeza De comer só porque ela fez É E aí eu vou mostrar pra vocês Pra gente poder fazer isso em casa De trazer produtos naturais Coisa que todo mundo tem na rua Uhum Mas como é que você traz uma coisa sem conservante Feito na hora Bem Bem trabalhado pro seu filho Uhum Então eu vou começar Fazendo a maldade pessoal do estúdio Vou botar o bacon aqui Essa mesa tá linda Colorida Salada Muitas cores Vou deixar ele aqui Enquanto a gente continua conversando O bacon vai ficar aqui conversando com fogo E dando cheiro no cinegrafista O estúdio Tá? Cheiro maravilhoso A gente vai fazer o seguinte, gente Além do bacon ficar aqui A gente vai começar pela maionese A gente botou a receita primeiro do hambúrguer Mas não trabalha pela maionese Né? Porque pra montar o hambúrguer tem que ter maionese É Assim O cara quer comer Que se lambuzar com a maionese Então eu vou fazer uma maionese bem natural Uhum Com vocês Tratou de usar, por exemplo Na receita, óleo de milho Que é um óleo que satura menos Uhum E facilita A digestão Esse ingrediente vão pro lixo que eu dou? Isso A gente pegou essas coisas que estão lá no ingrediente Falamos de Ovo Uhum De óleo Né? E os temperos em si Bom Toda maionese que a gente conhece Querendo ou não A gente começa A gente tem dois ingredientes básicos Que é o ovo e o óleo Uhum Tá? E aí você pergunta pra mim assim Ah, qual é a medida? Como é que você faz isso? É simples Nem todo mundo tem balanço em casa Certo? Balanço Então a gente que trabalha com cozinha Mas a gente pesa tudo Mas tem um lance da prática, do dia a dia Então a gente sabe... Vou passar pra perto aqui? Isso Porque senão o teu cabelo vai ficar lindo Não é meu cabelo É o óleo Então assim A gente sabe algumas medidas Mas na prática são outras coisas que acontecem Não, deixa ele lá Vai descansar É... Cada ovo, se a gente não sabe, são 60 gramas em média Mas eu não preciso saber disso Tá? O que que eu vou fazer? A mesma... Pra eu fazer uma maionese assim A mesma medida que eu colocar de ovo dentro do liquidificador Eu vou colocar de óleo Entendi Pra começar a brincadeira Já fica fácil Já fica mais fácil de você saber Que aí você faz no olhômetro A Danca tá olhando ali pra cá Aí eu fico pensando Ela deve ser ótima fazer maionese em casa Você já deve ter feito várias maionese Não, né? Então ó, tá vendo? Eu vou aprender Eu também nunca fiz Então, você vai ver como é Mas é diferente a maionese caseira Como é tranquila Ela é mais saborosa Mais leve Então olha só Eu coloquei aqui Aproximadamente uns 100 ml Eu vou pegar e vou duplicar isso com óleo Uhum Vai ficar 200 Certo? Tá Dupliquei Eu fecho E vou bater na menor velocidade possível Uhum Tá? E aí quando ele ficou homogêneo Eu vou acrescentar óleo E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Nossa, mas que era tão fácil assim Ganhei a consistência do que eu preciso Certo? Eu tenho a maionese Agora tem sabor? Não, como é que você vai ter o sabor de óleo De óleo e ovo cru? Você não vai ter esse sabor Bom, aí cabe a imaginação da mamãe ao fazer e entender o melhor gosto pro seu filho Bom, eu fiz uma coisa que tem um pouco de sucesso nos eventos Não colocou nem sal, né? Não coloquei nem sal ainda É o ovo e o óleo É Um pouco de sucesso nos meus eventos é o que? Eu faço a maionese de parmesão com alho Então eu peguei o queijo de parmesão, né? Que tá lá na minha geladeira Vou colocar aqui Hummm Vou pegar um alho E engraçado, né? Porque o alho já é uma coisa difícil de a gente trazer pro paladar da criança Eu começo por aqui Eu trago pro paladar da criança Isso aqui Agora detalhe Eu sou muito de aproveitar todo o sabor do produto Uhum Então vai alho com caixa e tudo Ah, é? Eita Isso eu não tinha visto Ó, tô aprendendo muita coisa nova A maionese pra mim era um mistério lá, eu não vou fazer É Não leva limão, né? É só Essa minha não Porque tem algumas nex eu vi É, aí é bem do gosto quente Tá É, porque ficou ótima, perfeita a textura Eu vou tentar tirar só as pontinhas mais grossas E vou acrescentar aqui Pra que jogar fora? Se pode aproveitar? É tudo natural, o sabor, o nutriente tá aqui E por último, o sal Esse meu sal, ele tem um macetinho Que ele já tem a pimenta misturada nele Hum E aí, eu vou bater esse carinha aqui Gente, todo segredo funciona aqui Do zero Üstos Tchau 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 Bem grossinha, tá bem grossa. Tá bem grossa, bem consistente. Deixa eu ver se foi tudo. Vai ter mais um pouquinho pra... Aí, pronto. Eu brinco com meu irmão... Você se pode falar agora ou não? Eu brinco com meu irmão que homem na cozinha é assim, é uma coisa mais aventura. Sabe? Eu tô vivendo uma aventura aqui com o Becker. Então, vamos lá. Mulher não, é mais delicado. Ele pega o Becker e joga... Eu não, é colocar uma fatinha de cada vez, né? Becker tá lido. Vamos já fazer, ó. Vamos experimentar. Fica lindo. Não sei como é que tá a edição. Certo? Bem saborosa. Ela tá bem forte porque eu tenho... Eu botei uma cabeça de alho inteira aqui. Uhum. Legal? Essa é a primeira... E o queijo muito bom. Essa é a primeira maionese. Tô com pena do cinegrafista, cara. Uhum. Vai ficar olhando e vai ficar querendo. Eu vou deixar aqui o plantinho. Daqui a pouco, quando o pessoal for comer... E aí, essa maionese eu guardo na geladeira? Você guarda na geladeira, você vê que ela não tem conservante nenhum. Uhum. E dura bastante tempo lá. Ela dura aproximadamente, isso dentro da sua casa, tá? A gente não aceita uma maionese dessa assim na rua. Uhum. Mas ela dura mais ou menos uns dez dias. Tá. Tá? Então, não... Ah, vou fazer isso tudo agora e vai ficar faltando... Três ovos é uma quantidade bacana. Três ovos é uma quantidade bacana. Né? É um pacote daquela que a gente... Dois pacotes mais ou menos daquela que a gente compra, né? Exatamente. A bisnaga. Ainda tem isso, porque você acaba fazendo a coisa natural e mais barata. Uhum. E bem saboroso. E bem saboroso. Bom, tá aqui uma maionese pronta. O bacon continua fritando ali e o pessoal chorando com o cheiro do bacon. E eu vou fazer só mais um molhinho pra vocês verem como é que é essa questão do... E os molhos do Black são assim, todos personalizados, diferentes, com sabores. Todos. Vai surpreender o paladar. Surpreende o paladar de todo mundo, né? É, por exemplo, a gente tava conversando aqui e tem aqui uma maionese de goiabada. Mas, perdão, o ketchup de goiabada, ketchup de morango com bacon e ketchup de açaí. Esse aqui é o de goiabada. Aqui, ó. É de açaí. Tá? Então tá aqui... Aqui os molhos, ó. Feita a primeira maionese. Esse aqui é de goiabada, esse aqui é de açaí e esse aqui é o de morango. Isso. O meu sanduí... Isso aqui é uma maionese pra acompanhamento, né? Uhum. A minha, que é a básica do meu sanduíche, vocês vão ver que é feita com ervas. E aí a gente volta de novo aquela conversa de que... Ah, como é que eu vou colocar, vou introduzir na refeição da criança uma cebola, um cheiro verde... Uhum. Quer tirar. Falei, é, que é pra comida não. Mas eles querem tirar o verde. Querem, é. Isso é natural deles, né? Fica com o dedinho, querendo mexer. Criança põe logo a mão, né? Exatamente. E essa mistura, eu acho que vai ser uma ótima dica. E aí, eu vou até trocar aqui pra eu poder usar essa vazia. Uhum. Eu vou fazer outra, igualzinho a essa que a gente acabou de fazer. É o óleo de milho, né? É, tudo óleo de milho. Óleo de milho e azeite pra gente poder... É, buscar um produto mais natural. Porque o óleo de soja, ele tem dois fatores ruins. Ele satura muito rápido, né? Vira aquela pasta mais grossa do óleo. Uhum. E... O... E ele acrescenta sabor, ele tira o sabor original do seu produto. Esse aqui já é mais neutro. Esse é mais neutro. Tá. Né? Então, vou colocar o mesmo processo. Equalizou. Por favor. Por favor. E aí, eu vou introduzir aqui os sabores que eu falei com vocês. Eu tenho aqui um cheiro verde Vamos lembrar dos temperos da vovó, né? Um cheiro verde, uma alfavaca Que são folhas que a gente não ouve mais falar Aquela folha da roça Tá quentinha, né? Tá quentinha, deixa ela aí que a gente vai acabar com ela Eu vou pegar isso aqui Vou cortar as medidas um pouquinho menor E vou bater junto a maionese Você vai ter um outro sabor E a pessoa em casa, se quiser radical, tem sabor O que quiser, sempre a gosto individual O interessante pra mim aqui são os cheiros que você tem Você começa a acrescentar os cheiros na ideia de refeição da criança A gente já aprendeu a fazer maionese Tô muito empolgada com essa maionese, gente Faz em casa Faz em casa que você não está me arrumada Pra quem chegou agora Tá feitinho Pra quem chegou agora, a nossa receita tá no site Então é só entrar no site e ver lá todo o detalhe da nossa receita As quantidades de ingredientes E a gente tá fazendo aqui o hambúrguer do Black Um hambúrguer bem especial Bom, então a gente tá pronto aqui com a maionese Esse aqui eu não vou dar prova pra ninguém Até porque eu até esqueci de botar o sal nela Vocês repararam isso? Não, né? Não Um erro que eu esqueci Mas eu não vou dar prova pra ninguém Pra poder ficar surpresa no sanduíche Entendi Tá? Pronto Aqui tô Uma parte Agora vamos partir pra parte da carne Bom, gente, o importante que a gente tem que entender na carne é o seguinte E eu só trabalho com carne fresca Não pegue uma carne e congele Pra dar outro sabor É, que você perde todo o sabor e nutriente dela Fica diferente Não tente também usar uma carne que não tem um quantitativo mínimo de mais ou menos 20% dela De... Gordura Gordura, porque a gordura que a gente precisa pra dar liga E vamos tentar, uma coisa interessante assim Não passar tanto a carne Por quê? Ah, a carne fica vermelhinha Fica mais uma quantidade de nutriente que você mantém dentro dela É o ponto É o ponto É igual aquela questão de vou cozinhar o legume no vapor Pra poder manter o nutriente dela Manter o nutriente, perfeito Bom, a gente vai fazer o quê? Eu vou trazer pra vocês Estamos aprendendo muitas coisas Três modelos de carne que a gente vai trabalhar Essa carne é moída, né? Carne moída fresca de hoje Tá? Então o que eu vou fazer? A primeira questão é eu tenho uma carne moída normal Certo? Deixa eu tirar aqui Vamos tirar aqui Isso Deixa eu tirar aqui comigo Então eu vou ter uma carne moída de boi normal Ela tem sangue, tem tudo Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar Vou medir aqui Pra cada quilo Dá aproximadamente Cinco hambúrgueres Uns 100 gramas Tá? E aí eu vou fazer aqui o formato dela O formato de uma bola É como se fosse uma môndega grande Feito isso, a gente pode fazer o seguinte Eu posso tratar essa môndega E Amassando, vai amassando Amassando Diminuindo a altura Tá? Ou eu tenho, no meu caso aqui Eu tenho um formatador Ah, tá Que vai me entregar um hambúrguer Um formatinho perfeito Um formatinho certinho Certo? E aí eu vou pegar ele aqui Com um fio De óleo Não preciso de mais do que isso Essa carne você nem temperou Nem temperei Tá Eu vou temperar ela agora Colocou Eu vou cobrir Com o meu tempero padrão Uhum E vou deixar Tá? Qual é o macete? Bota o dedo no meio da carne Faz um buraquinho Daqui a pouco ele vai começar a encher de água Hum Já tá cozinhando Tá enchendo de água Quando ela encher de água Quando começar a dar água aqui Você já sabe que é o ponto de virar Por isso que é bom ver o espaço feminino Gente, que tem muito segredo E você pega e vira Enquanto isso vão continuar fazendo os outros Ele já tá começando ali Aqui é uma carne de De boi pura Tá? E é algo que é fácil de fazer, né? Não tem muito mistério Você não precisa se preocupar aqui Ó Tem que ser uma picanha X Não, gente Vamos lá A gente usa coisa que tá no nosso dia a dia Uma costela Uma fraldinha Um acém São carnes normais pra gente Carnes do dia a dia Tá? Mesma coisa aqui, ó Picanha suína Que foi moída Peguei Formatei essa carne Mesmo processo Coloca ele aqui E Tempera Tempera Tá? E por último Faz o que a gente chama de blend Que é a mistura dos dois Tá? Eu somei o porco e o boi Tá? Quando você vê blend Procura saber assim Qual é a mistura da carne? O blend pode ser Dois carnes Mesmo de carne e boi Existe frango? Existe frango Existe frango puro Eu, por exemplo, faço frango puro Com E frango com calabresa Né? É crescendo sabor Ah, fica ótimo também Com calabresa Misturei as duas carnes Fui pro mesmo processo Faz o formato Faz o formato Essa forminha aqui eu tenho Né? É a forminha Que você acha Pode você estar fazendo aí Esse formatinho Coloca-lo de frango com De moco com carne, né? Isso A gente vai pra um rápido intervalo E já volta Daqui a pouquinho Com mais espaço feminino Voltamos Nosso hambúrguer está ali já Estalando Sendo preparado pelo nosso chefe E daqui a pouquinho a gente vai lá Mas enquanto isso Nós vamos conversar Sobre o nosso tema A base cristã Na criação dos filhos Está aqui comigo O Ronaldo E a Dani E eles vão falar um pouquinho Sobre isso então, né? Eu tô querendo A gente Desbastidão a gente fala Um pouquinho Trata algumas coisas Mas eu queria aproveitar Pra você apresentar A revista da Escola Dominical Que é um ótimo recurso Verdade Pro papai e pra mamãe Levar o filho pra Escola Dominical E ter essa base, né? Porque às vezes a gente não tem Toda a capacidade De um material, né? Didático Vamos ver aqui se dá pra Dá pra pegar? Pra alguma câmera pegar Mas o material na Escola Dominical É um ótimo mecanismo Porque você pode também ler em casa Pra você, né? Administrar E dali extrair princípios valiosos Pra família, pros filhos Lembrando que é um projeto Da Igreja em Belém, né? Dirigida aí pelo pastor Samuel E que a Boas Novas É a representante oficial Aqui no Brasil, né? Lá na Igreja de São José A gente usa A gente lê junto Com a Igreja de Belém Os mesmos E tá justamente Com essa temática da família, né? Tem tanto pros adultos Como também agora Tem a nova aí Que é pros adolescentes Então fala sobre toda Essa base cristã Do ensino Principalmente a questão Do exemplo, né Luana? Como é que eu faço? E é fundamental, né? É, a gente fala assim Ah, eu tenho que ensinar o meu filho No caminho Eu já ouvi falar Não é o caminho, né? É no caminho Verdade Qual é essa diferença? Explica pra gente É porque Com criança não vale Aquela máxima Vamos dizer assim A máxima hipócrita Do tipo assim Faz o que eu mando, né? E não faz o que eu faço Não funciona O pai pode até impor Devido ali A posição de pai De mãe De autoridade Mas a criança Não vai engolir isso No seu dia a dia Na sua vida Vai gerar revolta Vai gerar ira Vai gerar descontentamento Para essa criação Da base cristã Para o filho É o pai e a mãe Terem algo concreto, né? A influência pelo exemplo Isso O bom testemunho No dia a dia Desses pais Porque de fato Como o pastor mencionou Não adianta falar Para a criança Não faz Ele está fazendo Não mente Aí ele vê você mentir Que é uma coisa Muito perceptível Para a criança Então o ideal É que os pais Deem exemplo Porque a criança Está ali absorvendo É a chamada Educação Não intencional Ela acontece Sem se ter A intenção De educar Mas está ali Fluindo Na vida da criança E onde é que eu ensino? Como é que eu ensino? O tempo todo Isso A palavra de Deus diz Lá em Neteronômio 6 Versículos 6 e 7 Maravilhoso Que fala assim Ensine a palavra do Senhor Que está no seu coração Que tem muita propriedade Do que a gente está falando Tem que estar em ti Primeiro no pai É E daí Com perseverança Ou seja Não é fácil A gente pensa assim Ah, vou falar uma vez Não Fala sempre Em todo o tempo Aí fala Nos filhos É conversando É sentado em casa Andando pelo caminho Quando se deitar Se levantar O dia inteiro O dia inteiro E aproveitando Que foi falado Sobre o material didático De escola bíblica Hoje As crianças têm Muitos materiais cristãos Que são maravilhosos São várias editoras DVDs de música DVDs Muita coisa lúdica Interativa Livros Enfim Bíblias para crianças Que antigamente não tinha Tem a Bíblia da princesa Tem a Bíblia do menino Da menina Isso Eu lembro Com 5 anos de idade Eu aprendi a ler Meu primeiro presente Foi o Novo Testamento Ilustrado para as crianças Gente Isso me marcou Para sempre E não era assim Como é hoje Hoje a gama de materiais É muito maior Então os pais podem E devem aproveitar E tem também A Bíblia dos jovens Para adolescente Então assim Porque cada um Uma fase diferente Com assuntos abordados Diferentes Inclusive tem revistas Dos adolescentes Na Escola Dominical Dos adolescentes Que é uma linguagem É a mesma temática Mas a linguagem É verdade O nome de Jesus Mas a linguagem é diferente E também nesse texto Que você falou Luana De Deuteronômio 6 Tem um termo ali Que até é um pouco forte Que é intimarás Intimarás a teus filhos Parece assim Daquela ideia De um ditador É uma obrigação Realmente Algo obrigado Mas Nós temos que entender O seguinte E é aí Que por isso Que eu vejo Que o Estado Pode ver que o Estado Está entrando muito na família O Estado está querendo agora Ditar a sexualidade Da criança O que pode ler O que não pode Como o pai Deve criar a criança Porque infelizmente Está havendo uma omissão Dos pais Está havendo um despreparo Os pais Muitas vezes Não estão assumindo A responsabilidade A sociedade hoje Ela está correndo demais A mãe está um pouquinho Fora de casa Então acaba que o filho Fica cuidado À mercê de alguém Que não é a autoridade E que acaba Que aquela pessoa Por não ser autoridade Não vem com Essa disciplina Com a vara Que a gente fala Com esse cuidado maior E acaba que essa criança Cresce à mercê Teve uma marca Não lembro de qual segmento Que lançou uma campanha Publicitária Muito interessante Eles entrevistaram Alguns pais Perguntando o seguinte Se você tivesse a chance De ter um último jantar Na sua vida Com quem seria? Cada adulto Falou uma personalidade Uma celebridade Depois esses pais Saíram e vieram os filhos Acho que eu vi Essa propaganda E quando perguntaram Para as crianças Foi unânime Todas as crianças Disseram Com o papai Com a mamãe Toda a família Junta E os pais Assim Se acabaram de chorar De ver Para eles Nós somos as celebridades Nós somos os mais importantes Então mesmo que uma mãe Trabalhe muito Que ela possa se fazer presente No afeto Mesmo a distância Uma ligação Para saber como a criança está Tentar criar aquele tempo De qualidade Mesmo que ele seja pequeno Em quantidade Eu falo que a minha mãe Ela foi essa pessoa Que saiu de casa Trabalhava e tudo A minha mãe também Mas era muito presente Exatamente Porque quando ela estava Ela estava Então cuidado para você Não estar em casa No Facebook No Instagram Na internet E deixar seus filhos ali Vai ter uma hora Que eles vão cansar De chamar a atenção E vão começar a viver A vida deles Do jeitinho deles E isso reduz Aquele problema Das macho companhias Aquela preocupação E de repente Parece até Que tem pais assim Que se assustam A gente na igreja A gente encontra muito isso Aí vem aquele pai Aquela mãe desesperada Pastor Não sei mais o que faço Meu filho Aquele amiguinho Aquele amigo Que eu não queria Aquela pessoa Aquele namorado Nada a ver Aquela namorada Nada a ver Meu filho saiu de casa E tal Quer dizer Aí parece assim Que foi da noite pro dia O negócio é aquela adolescência Do 13 aos 17 18 anos Todos os pais Me falam assim Nossa que fase E muitos pais Colocam pra gente Como se fosse assim Da noite pro dia Opa não aconteceu Da noite pro dia Foram anos aí Infelizmente De ausências De omissões Olha o que o provérbio O provérbio 13 e 24 Diz Quem se nega a castigar Seu filho não ama E aí fala assim Quem ama Não hesita em disciplinar Esse castigo não tem a ver Com algo violento Sou agressivo O opressor Não é Mas é aquele castigo De amor Por exemplo Me dói como mamãe Às vezes chamar a atenção Samuel A mamãe já lhe falou isso Então não faça Agora você vai ficar Aqui no cantinho Pra pensar De castigo E se for preciso Eu até dou umas pomadinhas Na mão Pra chamar a atenção Porque eles não tem A linguagem lógica Eles não entendem Então eles entendem Com aquele susto Opa aqui eu não posso ir É a disciplina E quem ama Tem que disciplinar Tem muitos pais Que estão aí Eles não estão disciplinando Estão até Estão só castigando Estão só violentando Ou até Vindo com presentes Porque estão ausentes É Pra querer compensar A ausência Não educam Não estão presentes Estão levando pessoas A consumirem Teve uma participação Que eu fiz aqui no espaço Que a gente falou Sobre os irmãos E eu lembro Que eu falei sobre isso Sobre os pais Que tentando ser Muito legal Acabam sendo Amigão E saem do papel Não tem Porque o educador Muitas vezes Ele vai ter que se arriscar Dar a cara Pra bater De ser o chato De ser aquela pessoa Que vai parecer Ser a pedra no sapato Mas é por amor E disciplinar Vem do original De discípulo É o mesmo original A palavra O mesmo radical Então quando alguém Está disciplinando Por amor Ele está discipulando Ele está criando ali Porque na verdade Quem não ama Preparando até para ser superior Mestre Quem não ama Não liga Deixa Agora quem ama Que se porta ali Liga Ele quer trazer para perto Para o caminho E no fundo A criança E qualquer ser humano Ele quer ter essa pessoa No seu caminho Sentir esse amor No fundo A criança que está muito largada Ela começa a protestar Ela quer essa referência mesmo Ela quer essa referência Ela é totalmente prática Apesar de ser colocado muito Como um aspecto só místico Você tem a Bíblia Numa praticidade tremenda Quando entra Quando traz para essa parte De família Então Que é o projeto divino Não tem coisa teórica ali De você realmente Amar o seu próximo De você Viver a verdade Você É bem-aventurado Aquele que promove a paz Ao contrário de alguém Que vive brigando E fazendo intriga Com todo mundo Alguém que fala a verdade Ao contrário de alguém Que fala mentira Acho que até também Mostrar Por que os princípios de Deus São tão importantes Porque nos protegem Isso Eu acho que Entra um pouco também Do que o pastor falou Lá no começo Do nosso bate-papo É A gente vai ensinar Toda essa parte comportamental De princípios De valores Mas o amor genuíno Só vai vir Pelo Senhor Quando a pessoa Tiver um encontro real Com o Espírito Santo Aí entra já O milagre da regeneração Sabe uma coisa que aconteceu É verdade A Sarinha agora Com cinco anos Quase seis Ela perguntou pra mim Mãe, por que a Santa Ceia? A curiosidade A criança teológica já Do seu exemplo Ela veio tomar a Santa Ceia Eu falei Minha filha Vou lhe dar um pouquinho Do pão, do vinho Mas olha Você não vai pegar Você não vai pegar o seu caro Nem o pão Só quando você for batizado Porque você tem que ter Um compromisso com o Senhor A leitura Antes de dormir Sabe Eu leio com a minha filha A Bíblia E tinha um alvo Olha, amanhã você vai falar De Jesus pra alguém Que não conhece E a gente orou Pra algumas pessoas Aí no outro dia Ela falou Mamãe A gente tem que falar De Jesus Pra aquela pessoa E a pessoa Estou na frente dela Então assim São coisas diárias No dia a dia Bem práticas Que a gente pode trazer Eu sempre me incomodou Essa coisa de terceirizar A educação do Estevam Estevam está com 10 anos A minha e a Giane Essa história Pensar em terceirizar A educação espiritual dele Pra igreja Por exemplo Nunca, nunca Jamais Sempre a gente entendeu Eles são complementos Essa educação A igreja ajuda Apoia Maravilhosamente É fundamental Mas a base Mas lembrar que nós somos igreja Tem que ser igreja É a família É a família Com certeza E é muito importante Que as mães Que estão nos ouvindo agora Os pais Os pais também Tem os homens também Que assistem Que bom É importante Fundamental É importante Não é fundamental Que os pais entendam Que a base Da educação cristã São eles E não chegar na igreja E achar que toda A responsabilidade Está no professor da escolinha Até porque a gente Que conhece cultura de igreja Já sabe Que muitas vezes Na salinha Rola aquele improviso Saltou o professor E vem um tio Em cima da hora Para ajudar Uma tia A gente sabe Que na rotina É assim Sabe o que eu penso? Que se você der prioridade Para isso Se torna fácil Porque no dia a dia Na nossa rotina É uma correria Aí você tem que ficar pronto Para ir para a escola Tem que ir para o trabalho Tem que ir para a academia Tem que ir para fazer aquilo Tem que almoçar E aí nessa rotina Se perde um momento Aquela questão Do culto familiar É muito bacana Um dia Sei lá que horas é Mas você vai ver Na sua família Onde é que se encaixa Um horário Que está todo mundo bem E ali orar Cantar louvores Contar uma história Isso é muito bacana E às vezes A gente tem visto Que tem faltado isso em casa Para resgatar Esse culto familiar Resgatar Com certeza E hoje Então mais fácil A bíblia online Pode soltar lá A bíblia O próprio narrador Lendo a bíblia Para todo mundo Hoje em dia O acesso é muito melhor Filmes A gente está falando Faz uma sessão Às vezes O que a gente fala De culto Mas a gente pensa Só aquela O culto formal Pegar lá da igreja Lá do templo E trazer para dentro de casa Faz diferente E com cada idade Poxa Eu me lembro Que no final dos cultos Sempre os bonequinhos Do Estevam aceitavam Jesus Lá Que ele botava É carrinho É tudo ali Então deixa Também essa questão A criança vai imitando Vai elaborando isso Construindo Senão a gente também Coloca ali Só uma rigidez Muito grande E aí Acho que trazer justamente Essa leveza Para a palavra de Deus É algo muito presente É algo muito real É verdadeiro Eu falo para a minha filha O Samuel riscou a parede E mentiu Disse que não foi ele Eu falei Filho Você riscou a parede Ele falou Risquei mamãe Eles não queriam levar Uma disciplina Naquela hora Mas eu falei A mamãe não mente Para você Então não minta Mentir é feio É errado Você quer que a mamãe minta? Então pequenos Pequenos princípios Da Bíblia mesmo Que fazem toda a diferença Então daqui a pouquinho A gente volta A gente correu aqui Com esse tema Que é muito precioso Fundamental Mas eu creio que a gente Deu uma pincelada Em tudo Não sai daí Agora a gente está aqui Junto com o Júnior Para fechar esse bug Vamos fechar? Isso Vamos lá Então assim Já fez uma montagem aqui Vocês verem Que eu trouxe para cá A maionese A salada Tem um tomate Tem uma rúcula ali Que a gente vai colocar E vamos trazer Cada coisa para cá Então por exemplo Vou pegar o queijo aqui Eu vou cobrir Todos os hambúrgueres Vou deixar aqui Que ele vai Pela temperatura Aqui da frigideira Ele vai derretendo O queijo Enquanto você coloca o queijo Quero mandar um beijo Para todo mundo Que está nos assistindo Quero agradecer A presença de todos vocês Muito obrigada E a gente está aqui Já com vontade De experimentar Esse hambúrguer Obrigada Júnior Por trazer essa receita Para a gente E não perca os outros espaços Femininos Porque sempre tem um assunto Para falar com você Mulher E com toda A família Vamos juntos aqui Fechar esse hambúrguer E olha que grande A porção é boa Outra coisa A gente acha que Ah é lanche Mas é um alimento completo Eu tenho carboidrato Eu tenho fibra Eu tenho proteína Tudo isso No mesmo lanche Então está aqui Está montado Bem colorido Bem colorido Que é importante Isso Todo alimento Precisa ser bem Bem colorido Para ser atrativo E vamos trazer Fazendo o alimento Com o Estevam Ele já fica feliz A Dani canta Vai cantar para a gente O segundo Segundo coração Segundo o seu coração A gente finaliza aqui Vamos adorar o Senhor Um beijo Deus abençoe Até o próximo programa Eu preciso ser mais humilde Eu preciso andar segundo o teu querer Eu preciso ter um coração limpo Pois tua face eu quero ver Aquele que está em ti É um novo ser Com o chamado pra brilhar a tua luz Cada dia mais, Senhor, no meu viver Quero parecer com o Senhor Quero parecer com o Senhor Jesus Eu preciso ser, Senhor Eu preciso ser, Senhor Cada dia mais, Senhor Cada dia mais te obedecer Eu quero ser segundo o teu coração Aquele que está em ti Aquele que está em ti É um novo ser Eu preciso ter, Senhor, no meu viver Eu quero parecer com o Senhor Jesus Eu preciso ser, Senhor Eu preciso ser, Senhor O teu coração O teu coração Eu preciso ter, Senhor Teimo Eu preciso ter, Senhor